Olá pessoal, leitores e seguidores do Paranaveio, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está aqui no canal com o sininho ativado. Se você não está com o sininho ativado, ativa aí o seu sininho, inscreva-se no canal e não deixe aí de ver se as notificações, todas as notificações no YouTube estão de acordo para que você possa receber as nossas atualizações. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, depois da vinheta, sobre o lab de recorte, o que aconteceu com o lab de recorte, um pequeno erro que o nosso leitor deixou a dúvida para a gente. Você vai estar vendo isso agora, depois da vinheta. Calma aí. Bom, retornando da vinheta, já estou aqui com o quadro aberto e a dúvida foi do DJ William Bobela, ou Bobela, deixou a dúvida para a gente lá no nosso vídeo Laboratório de Ajuste de Imagem Desapareceu. O vídeo que a gente colocou também, que foi uma dúvida também de outro leitor. E se você tiver alguma dúvida também, você pode deixar aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários do vídeo, ok, pessoal? Também lá no canal também, que a gente em breve lá no site, perdão, a gente em breve também vai estar publicando isso lá no nosso site, para manter o pessoal que acompanha o site também atualizado. Bom, a dúvida dele é a seguinte, onde é que foram parar os atalhos? Para quem não conhece o Laboratório de Recorte, ele fica no PhotoPint, você pode editar o Bitmap pelo PhotoPint e colocar as marcações aqui, para você tirar os fundos da imagem. A gente vai estar vendo isso na prática aqui para frente. Se você quiser parar o vídeo e ler o texto, fique à vontade. Eu não vou ler o texto para não deixar o vídeo muito longo, ok? Mas o Laboratório de Recorte permite que você tire as áreas dos fundos da imagem, mantendo só a parte que te interessa da imagem. E o que aconteceu com esse Laboratório de Recorte? Os atalhos simplesmente pararam de funcionar depois da atualização da versão 2019 do CorelDRAW. Por isso que eu estou com o logo do CorelDRAW aqui embaixo. Assim que a suite foi atualizada para 2019, percebeu-se esse problema. E a dúvida do William é essa aqui. Ele deixou assim, eu queria saber como usar o Laboratório de Recorte no PhotoPint para remover o fundo de imagem. Antes os atalhos funcionavam bem, agora nem para zoom não dá. O clique com o botão direito do mouse também sumiu. Eu queria saber se tem como voltar isso para a versão anterior. Não tem como voltar para a versão anterior, infelizmente a resposta já é essa. Não tem como você colocar os atalhos de novo nesse setor aqui. Infelizmente esse setor não é editável, como você pode fazer com as outras áreas do CorelDRAW. Que você vai clicando com o botão contrário, em personalizar e vai direto no item aqui. Itens da barra de ferramentas. E aqui nas propriedades, você pode, assim que abrir a janela de propriedades deste item, você pode estar colocando aí um atalho. O que não dá para fazer nessa janela do recorte. Aqui, por exemplo, a exibição de classificação de páginas. Se eu quiser colocar um atalho nele, basta eu colocar um atalho novo nele aqui. E eu terei esse atalho novamente. É colocado, caso tenha perdido no CorelDRAW o atalho. Mas não é o que acontece com a laboratória de recorte. Ele é uma janela que abre por sobre o CorelDRAW, o CorelFotopaint. Então não tem como você, infelizmente, não tem como você recuperar de novo os atalhos. E os atalhos são importantes, né? Que é para remover detalhes, adicionar os detalhes. Aqui a borracha, que é o X, o preenchimento inteiro aqui, né? Que ele deixa a imagem no tamanho inteiro da janela que você está aberta. Essa janela também pode ficar em tela cheia também, né? E o Zoom também ajustado, que é o F4. Além do Ctrl1, que é o tamanho normal da imagem, seria os pixels da imagem mesmo. A mão, que é o enquadramento aqui no CorelDRAW, se você apertar aqui o H, você tem o enquadramento. Lá também dá para fazer a mesma coisa. E além disso, tem também o Zoom menos e o Zoom mais, que é o F2 e o F3. Além do rollover do mouse, né? Que aqui no Corel, por exemplo, a gente pode fazer isso com o mouse, né? Girar a rodinha do mouse para frente ou para trás. Desde que você configure isso, ele vai servir como Zoom também. Isso aqui também está off, né? O mais e menos também está off. O clique mais, clique menos, Ctrl mais, Ctrl menos. E o desfazer, né? Se você coloca um pedaço aqui, uma linha de preenchimento ou de linha mesmo aqui, depois se arrepende, você também não tem como dar o Ctrl Z nesse setor. Eu vou estar abrindo essa imagem aqui, editando essa imagem lá no PhotoPaint, para a gente ver isso aqui no próprio PhotoPaint. Eu espero que o vídeo fique curto. Para quem não conhece o laboratório de recorte, ele fica ali no PhotoPaint. É uma ferramenta bem fácil de imagem. Aqui você acessa ela. Você abre o PhotoPaint. Eu vou até reamostrar essa imagem aqui, talvez. Deixar um pouco maior aqui. Desde milímetro, eu vou colocar em pixel. E vou ampliar ela um pouco para 2 mil. 2 mil pixels aqui, para 2 mil pixels. Não, 2 mil pixels na proporção. Ok. Vai ficar um pouco melhor. E aqui em imagem, você vai aqui em lab de recorte. E quando você passa o mouse aqui sobre os itens, você vê que ali tem o F2, o F3, o H. Aqui tem o Ctrl mais 1. Aqui tem o F4, que seria ampliar. Mas quando você coloca aqui F2, F3 no teclado, nada acontece. A mesma coisa aqui também nesses atalhos. No F5, aqui também no F, na borracha que é o X. Aqui para você adicionar detalhes, que é o A. E aqui para você remover os detalhes, que é o R. Bem fácil de você interpretar. E o zoom do mouse também. Você tenta dar o zoom do mouse aqui, não consegue. E o Ctrl Z, se você quiser dar um Ctrl Z aqui dentro também. Não tem mais como fazer isso. Você tem que pegar a borracha e depois apagar esse setor aqui. Além disso, o tamanho do cursor ali, o tamanho da borracha, por exemplo, não aparece. Não tem como você ver que tamanho você está trabalhando. Essa janela pode ser ampliada. E você, claro, agora tem que clicar aqui para poder aproximar e depois voltar na borracha. Não dá para apertar o X, voltar na borracha e depois voltar para tirar aqueles detalhes ali. Vamos adicionar aqui um pedaço para você entender. Você vai pela borda da imagem aqui e vai tentando salvar esse setor da imagem. Ele ficou um pouco mais lento também. Eu estou percebendo uma certa lezeira nele. Eu vou preservar essa parte aqui do desenho e a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou acelerar o vídeo aqui, vou tirar o áudio e vou acelerar para você não ter que esperar esse tempinho aqui. Porque eu estou fazendo isso no mouse e demora um pouco mais, ok? Ok, aqui a gente pega o balde agora de tinta, que é o F, a ferramenta preenchimento interna. E a gente preenche a parte interna e aqui embaixo a gente pede para visualizar. Para ver como é que ficou. Pronto, cortamos o fundo. E aqui a gente tem os detalhes. Então, eu não tenho como dar o zoom ali usando o atalho. Eu vou ter que dar o zoom aqui. E a gente pega aqui o mais ou menos, para a gente poder adicionar. Veja que eu não consigo ver o tamanho da ponteira, para poder adicionar o setor aqui que eu quero. Ou simplesmente para poder tirar também o setor aqui, que eu quero. Na verdade, aqui é a parte vermelha do objeto. Aqui também eu não quero esse setor, esse aqui também não. É bem simples a ferramenta, sendo que os atalhos fazem muita diferença. Agora mesmo eu poderia dar um F4 aqui e voltar para esse tamanho aqui, o tamanho original. E de novo, depois eu poderia apertar o F2 e fazer um quadro em volta aqui para pegar os setores, ok? Vou dar o OK aqui. Aqui também tem outros detalhes, vou manter o destaque, mostrar o preenchimento também. Você pode estar mostrando só o preenchimento, mostrar só o destaque e também aqui mostrar a imagem original, ok? Além também de remover aqui, recortar a imagem original e também recortar com máscara de aparagem. Vamos lá, vamos dar um OK aqui. E agora a gente dá um concluído aqui no Corel Photo Paint. A gente vai lá para dentro do Corel de novo. Vamos salvar esse arquivo lá no Corel Photo, no Corel Draw. E aqui no Corel Draw a gente tem ela recortada. Como eu ampliei, claro que ela ficou maior do que ela estava lá no original, aqui nas imagens que a gente tinha aqui embaixo. Vou dar um copiar, um CTRL C e um CTRL Z para voltar e depois um CTRL V para continuar com a imagem anterior. Isso é uma dicasinha básica também. Temos aqui a imagem recortada, ok? Mas viu que dá muito mais trabalho sem os atalhos e realmente o William tem razão. E eu agradeço o William por ter nos lembrado disso. Eu já tinha visto isso, William. Depois é que eu esqueci, cara, deixei passar. Eu tinha visto, estava até no meu caderno, mas ficou com umas páginas lá para trás e eu acabei deixando passar. Então a dica é essa daí para que você trabalhe com essa ferramenta. A gente vai ter que esperar aí para uma nova atualização. E eu peço que você mande aí um e-mail para a Corel, um pedido para a Corel, para não esquecer desse detalhe. Que o Corel PhotoPaint está com este problema, infelizmente com esse problema de atalho. É uma ferramenta interessante, vale a pena trabalhar com ela. E infelizmente está sem o atalho. Como eu disse, fica lá na imagem ou você pode editar direto por dentro do CorelDRAW os seus bitmaps. Eu queria agradecer ao William também pela participação. E se você quiser participar também, deixando alguma dica, alguma sugestão ou alguma dúvida aqui nos comentários, fique à vontade. Ok, pessoal? O meu muito obrigado a todos. O próximo vídeo a gente vai estar falando aí sobre a nossa macro de exportação de imagem, a Rion. A gente vai estar falando sobre a Rion. E a gente vai estar atualizando a Rion para que vocês possam utilizar aí com a interface Black do CorelDRAW. Ok, pessoal? O meu muito obrigado a todos. Deixe aí a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica. O seu like ou o seu dislike. Mas não esqueçam de se inscrever no canal, ativar aí o chininho e dar aquele gostinho para ajudar a gente. Ok, pessoal? O meu muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo que será breve. Talvez hoje mesmo eu devo estar subindo já a atualização da nossa macro Rion aqui de exportação. em lote, ela exporta várias imagens ao mesmo tempo no CorelDRAW. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho